Eu vou pra Lucas, é isso? Eu tenho imagens de Lucas do Rio Verde, o Rafael está em Lucas do Rio Verde, ontem participou com um crime bárbaro, covarde, cruel, praticado por um homem contra a ex-companheira dele, e agora o corpo de uma trans foi localizado na zona rural de Lucas do Rio Verde, o Rafael está por lá, e todos os detalhes com você a partir de agora, Rafael, bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Bom dia, Trindade, bom dia a todos que estão acompanhando neste momento o programa da comunidade para todo o estado de Mato Grosso, é isso mesmo, Trindade, infelizmente mais uma notícia triste que choca a população noverdense, ontem durante a nossa participação aqui no programa da comunidade no SBT, nós recebemos essa informação durante aquela entrevista com a doutora Ana, deixamos então aqui a delegacia ao encerrar o link e fomos acompanhar as informações deste caso, a princípio que chegou a delegacia de polícia civil, era de que um corpo teria sido encontrado em uma rodovia que liga aí a BR-163 ao distrito de Morocó, Esse distrito de Morocó, ele pertence ao município de Sorriso, como aí o perímetro geométrico dos municípios, o que divide Lucas do Rio Verde e Sorriso, já é bem próximo aqui, uma ponte que divide, então o fato teria acontecido já dentro do espaço do município de Sorriso. Mas a polícia daqui de Lucas do Rio Verde tomou conhecimento do caso, esteve no local, a polícia militar, a polícia civil e a Politec também, que é de Sorriso, quando acontece esse tipo de situação, é preciso que a Politec de Sorriso venha até o município de Lucas do Rio Verde para atender essas ocorrências. O delegado, o doutor João, esteve à frente deste caso e olha, Trindade, aqui no Lucas do Rio Verde a Polícia Civil trabalha muito, o trabalho aqui é bem positivo e em poucas horas já trouxe resultado para este fato. Trata-se então de uma trans, uma mulher trans, foi encontrada aqui em um perímetro já de zona rural, na região de Lucas do Rio Verde, já no perímetro de Sorriso, na verdade. Então, assim, Trindade, chocou muito, chocou muito, essa trans, a Mayla, ela era de Cuiabá, da capital Cuiabá, estaria aqui em Lucas do Rio Verde há poucos dias e quem vai falar mais sobre esse caso é o doutor João, ele que esteve à frente dessa investigação e ele está à sua disposição, Trindade. Rafael. Olá, boa tarde, Trindade, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Esse é um caso também que chamou toda a atenção do estado de Mato Grosso. Como que a polícia chegou primeiro, doutor, até a localização do corpo e, claro, na sequência, como que a polícia chegou ao suspeito desse crime bárbaro, doutor? Bom dia e muito obrigado. Bom dia, Trindade. Então, assim que a polícia civil tomou conhecimento, né, que havia de fato um corpo, né, supostamente de uma mulher trans, né, nessa região aí de Mata, a polícia se deslocou ao local imediatamente, né, e lá ela pôde constatar que de fato se tratava de uma mulher trans, com várias lesões pelo corpo, né, provocadas certamente por instrumento pérfuro cortante, né, a gente entende que seria uma faca. De imediato, né, foram chegando pra nós informações, enfim, de que a vítima havia realizado um programa, né, na noite anterior com um indivíduo com um carro Volkswagen, placa X, né, a gente conseguiu localizar o proprietário do carro, que no fato era a mulher dele, a esposa, era o nome dela, só que as investigações davam conta de que eles tinham empreendimento aqui em Lucas, né. Então, foi realizada uma campana ali próximo e conseguimos, bem perto, né, desse empreendimento, havia um lava-jato, né, e nesse local foi deixado o corpo, né, perdão, foi deixado o carro, né, pra ser lavado, né. A gente entende, sem sombra de dúvida, que a intenção dele era retirar toda a espécie, né, de vestígio, né, que poderia incriminá-lo. E a campana sendo feita ali próximo a esse lava-jato, ele chegou pra pegar o carro, foi dando no momento ali a voz de prisão pra ele, né. E no próprio local ele informa, né, ele confessa para os policiais civis que estavam ali, né, toda a jornada criminosa, né, como se dê o horário, né, que foi por volta das duas, duas e meia. Ele leva, né, a vítima, Marla, pra casa dele, né, e ali, segundo ele fala informalmente, aconteceu uma discussão, né, e ele retira uma faca, né, uma faca afiada, uma faca de churrasco, né, e perfura a vítima várias vezes, trazendo ela a óbito, né. Ali ele utiliza uma lona de piscina, que é da filha dele, enrola o corpo nessa lona, coloca no carro e leva pra essa região onde ela foi localizada, né. E ali, felizmente, né, a gente conseguiu encontrar o corpo e conseguimos localizar que a gente tinha sido o autor desse fato adiunto. Doutor, é... a dúvida é qual que era a relação do suspeito com a vítima? Foi uma relação recente ou eles já tinham um histórico de relacionamento que acabou resultando nessa tragédia? Então, Trindade, é... no interrogatório formal, ele se manteve em silêncio, né, a gente garante esse direito, né, Só que, contudo, em outros documentos que acompanham o flagrante, ele reconhece todos os elementos, né, que estavam ali, tanto o carro, quanto a lona, quanto a faca, como o sino dele. Em relação a essa pergunta, se havia um relacionamento prévio entre eles ou não, ainda não, a gente não consegue comprovar isso aí, tá. O que a gente sabe é que ele diz que já tinha visto essa transma outra vez, né, só que a gente trabalha com a hipótese que ela foi ali pra realizar um programa com ele mesmo, tá. E por algum motivo que a gente não sabe identificar até agora, aconteceu um desacerto que culminou na morte dela. Doutor, muito obrigado pelas informações, eu até peço desculpas por incomodar o senhor, eu sei que a rotina na delegacia é extremamente complicada, Principalmente com casos complexos como este, e o senhor tendo essa disposição de conversar com a nossa audiência aqui em Cuiabá, Quero agradecer a gentileza e a confiança do nosso trabalho, muito obrigado e parabéns por todo o trabalho que está sendo desempenhado Na delegacia de Lucas do Rio Verde, casos complexos no final do ano passado, no início desse ano, e todos com respostas da comunidade extremamente rápidas. Muito obrigado doutor e muito obrigado ao Rafael, que é da equipe do SBT lá em Lucas do Rio Verde.